salve corredores e salve corredoras você tem medo do que rapaz você tem medo do que diria o arnaldo tunis diria isso zaca que tá ali atrás da câmera arnaldo tunis diria isso você tem você tem fome de que tem fome de que você tem medo do que ele fala você tem medo do que você tem medo de fome de que você tem medo do que você tem medo do que é acho que é isso né comida é comida caralho nós somos velhos isso denuncia a idade não sabe nem o que é isso gente mas eu e a Debs temos SIC é sério isso cara se você não sabe o que é SIC procura o seu pai coloca assim ó imagens google SIC você vai ver o cartãozinho bege o cartãozinho do bege bege plastificado beleza vamos lá a temática de hoje é o medo a Debs passou por uma situação nessa semana que ela vai narrar para vocês vai abrir isso para vocês aqui que é algo que não depois do programa passar meu filho posso falar qualquer coisa aqui né qualquer coisa conta aí vai o que aconteceu com você bom que aconteceu foi o seguinte eu fui fazer meu teste de 3k né para quem não explicar é isso vai que que é um teste 3k teste 3k você corre 3 km no máximo da sua velocidade o máximo da sua capacidade que esse resultado vai entregar para o seu treinador os parâmetros para você definir o ritmo de prova dependendo da prova que você vai fazer meia maratona da sky etc ele vai entregar o ritmo de prova e vai entregar todo o ritmo da sua planilha então é importante para caramba esse teste que isso e aí é eu o espadoto já tinha pedido para fazer isso em janeiro eu fiz e aí a gente tava sentindo que tava ele até falou eu acho que eu tô segurando um cavalo sabe assim acho que eu tô puxando a rede do cavalo então eu vou pedir quando você voltar de Jerusalém você vai fazer o teste de novo né tá bom e aí eu fui fazer o teste e eu tava conversando e contando para o Gustavo que quando eu fiz esse teste há muitos anos atrás né a primeira vez eu saí para correr os três quilômetros e eu sou uma pessoa que eu tenho um problema a gente apesar de eu falar tudo isso aqui para vocês eu sou humana né tô aqui que é hashtag vida real e aí o guerreiro vai ser só depois lá em Porto Alegre e e aí eu tenho um problema muito sério que é o seguinte se eu começo a fazer o teste de 3k eu tenho a síndrome do cavalo paraguaio então eu saio igual uma maluca porque eu acho que eu tenho que né ele fala você faz o seu melhor possível então eu vou fazer o meu melhor só que eu saio igual uma doida e óbvio que eu não sustento o ritmo né e aí nesse primeiro teste que eu fiz na minha vida eu comecei a olhar o relógio eu vi que eu tava caindo 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 aí eu falei gente faltava 800 metros para acabar o teste eu parei daí eu parei descansei 30 segundos e continuei correndo até o fim né deu uma de uma tapeada de tipo aquela minha amiga que andou de carro no Garmin né aí com o Garmin aí eu peguei e mandei mandei lá coloquei no Garmin meu treinador foi ver meu ex-treinador foi ver aí ele falou assim para mim viu por que que você parou aí eu falei nossa sabe como que ele descobriu tipo cara é bruxo né eu não entendi nada de Garmin aí ele falou cara tá aqui ó no gráfico você tava vindo 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 negócio caiu depois ele subiu e você continuou então assim o que que aconteceu 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 que eu tava vindo uma velocidade maravilhosa e aí começou a cair e eu descansei e eu terminei né para poder terminar na velocidade que eu tava indo e foi querida tá querendo enganar quem eu fosse porque você não tá me dando parâmetro real como é que eu vou fazer o parâmetro para sua prova não dá para fazer né ele falou então você vai repetir o teste ele falou porque não é desse jeito que faz isso e aí ele me perguntou o seguinte ele falou do que que você tem medo quando você olha para sua velocidade ver sua velocidade caindo ou seja você ver que a sua performance está piorando você tem medo de me frustrar como treinador você tem medo de de se frustrar você tem medo das pessoas falarem qual que é seu medo e aí eu fiquei com aquela pergunta na cabeça né e aí beleza me deixe treinador me deixe assessoria tal comecei esse ano a treinar com o Spadotto e ele usa o teste de 3k eu fiz em janeiro e quando eu fiz em janeiro isso é uma coisa engraçada que a gente vai falar eu fiz eu tava na praia e o Fábio falou assim ah eu vou fazer com você e eu já contei para vocês aqui toda vez que a gente resolve fazer alguma coisa junto a gente briga né e eu falei para ele meu não faz comigo só porque esse teste eu vou ficar na cabeça que você vai ficar me julgando porque eu tô eu falei eu sei a velocidade que eu vou fazer porque eu tô sem correr faz cinco meses não porque eu não posso também fazer que o Spadotto vai brigar comigo que ele também tem um Spadotto aí eu falei meu faz o teste aí você depois você manda para ele você se resolve com ele deixa eu fazer meu teste sozinha e aí eu fiz sozinha o teste mas na hora que eu fiz eu ainda fiquei na minha cabeça tipo ele tava ali na minha frente e a gente tem um pouco de competição lá em casa né devo confessar e eu ficava vendo ele lá na frente eu falava meu por que ele tá correndo tanto desse jeito eu tô correndo aqui morrendo a 12 quilômetros por hora que foi nem o peso que eu fiz a maratona de Berlim né mas enfim fiz o teste 3K daquele jeito tal treinei durante três meses e fui fazer agora e durante o meu teste eu não olhei no relógio né aquela história do limitador mas eu senti que eu saí muito mais forte do que eu terminei né eu na minha cabeça tinha que eu falei não vou fazer isso para 4 25 menos né eu tenho certeza que eu fiz uns dois quilômetros para menos que isso mas o último quilômetro foi caindo e na hora que eu percebi que foi caindo que eu fui ficando cansada eu me lembrei daquela primeira vez né e eu falei cara eu não vou parar de falar porque assim primeiro o Spadotto não colocou nenhum tipo de expectativa dele ele só colocou faça o seu melhor né e me manda uma mensagem depois aí eu falei bom ele ele não falou nenhum tipo de expectativa então ele não ele não me sugestionou porque se ele tivesse colocado 4 e 18 por exemplo e eu olhasse no relógio 4 25 eu ia falar puta meu ele vai me dar uma carcada então o seu medo era de frustrar ele o meu medo de frustrar ele e eu tenho o negócio que eu não aceito diminuir não aceito gente ele falou assim você não pode ser assim eu falei porque como eu vou fazer eu sou assim não é que não pode ser assim é que meu você já sabe que você é assim eu sei você tem que se programar pra pra fazer algo de acordo com o como você é mas é sério é mas eu sei que você sabe que você vai começar 4 e 4 e 18 e vai chegar até 4 e 25 mas não é para fazer o seu melhor sim mas o seu melhor em 3 mil não é o seu melhor em 300 eu sei mas seu melhor em 3 mil se você sabe que você vai começar 4 e 18 vai cair 4 e 30 já começa 4 e 25 pô e aí vai ganhando no meio do processo isso é uma macaca velhice eu sei você já tem eu sei então porra mas é o meu jeitinho né e aí a gente trouxe isso pra poder falar do que gente do medo antes o gustavo falar do que ele lembrou né quando eu tava contando história pra ele é o que eu posso dizer pra vocês o seguinte o medo ele provoca na gente três reações a primeira é você foge então você foge daquilo que você tem medo a segunda é ele te paralisa né então como uma menina escreveu pra mim ela falou assim cara eu tenho esse negócio com teste de três quilômetros toda vez que eu vejo na minha planilha eu não vou e não durmo à noite ela não vai ela falou não vou eu falei mas como você não vai não vou não vou eu tenho medo então assim ela tem medo então paralisa ou você paralisa ou você foge ou você enfrenta só que quando você vai pro enfrentamento em algum momento ou você já paralisou ou você já fugiu sim né então veja o meu caso por exemplo antes de eu enfrentar que foi essa última vez agora lá atrás eu paralisou é paralisei não né meio que deu uma fugida uma enganada mentir sei lá foi uma paralisação foi é eu acho assim antes de eu treinar com o Thiago que é o meu treinador hoje eu treinava com uma outra equipe com outro treinador e que ele tinha uma equipe tinha uma galera que corria e eu corro com essa galera até hoje nos dias que eu vou pra pista no que tem uma pista bacana pra caramba aqui em Jundiaí a gente faz os treinos de tiro ali é o teste de 3k é um negócio que ele é muito definidor porque ele define a tua a sua zona a sua zona assim define a sua colocação nesse grupo também se você treina em grupo é existe aquela história assim existe além da expectativa do seu treinador além da sua própria expectativa com seu rendimento existe o aonde você vai estar colocado nesse grupo pode ser uma competição só você e o Fábio que você vê ele na sua frente ao trás de você ou pode ser uma competição entre 10 pessoas que estão ali usando o mesmo espaço e vão estar no mesmo olhar do mesmo treinador e esse treinador ele costumava e é legal isso porque ele costumava pegar o seu teste de 3k jogava no papel numa lista em que estavam todos e ele colocava o seu nome era tipo um ranking era tipo um ranking do crossfit eu tenho pouco disso gente isso é isso dá medo não é às vezes não é um medo escancarado é a comparação mas é cara você vai ter um receio de por exemplo ah eu fiz meu teste de 3k e na minha turma inteira eu fico em último ninguém liga ninguém quer isso não é ou crisia se você dizer que você não liga liga todo mundo liga mas cara é isso não é isso não tem que definir a sua performance né nós vamos falar isso no próximo vídeo aliás assista o próximo vídeo essa trilogia ficou bacana essa trilogia ficou ótima a gente vai falar exatamente sobre isso que o cara sobre o cara que é talentoso o cara que não é talentoso e se conforma com a ausência de talento e o cara que não é talentoso e briga para progredir então ninguém quer ficar ali em último naquela lista mas isso não quer dizer que você vai ficar ali para sempre você pode subir etc mas existe esse medo da competição e isso era uma coisa que eu lembro porque eu estava muito tempo parado né não parado mas correndo maratonas bem devagar e quando eu resolvi que eu ia voltar a treinar fui fazer um teste de 3k e fiquei lá embaixo não fui o último mas foi assim quase um dos últimos estava pesado ainda etc e isso é um medo isso me gerou um medo e não era só o medo da comparação e do crivo do treinador mas também o medo de eu olhar e falar assim porra será que eu vou sair dessa ou vou continuar correndo nisso aliás tem uma viewer né tua que mandou eu que corria pra caramba quando ela era antes da luz corria pra caramba e depois a gravidez ela viveu esse medo será que eu vou voltar a correr como eu corria isso é muito comum eu senti esse medo quando eu voltei a treinar pro projeto bosta eu senti esse medo será que eu vou voltar a correr como eu corria a gente até falou disso na síndrome do carrapato né sim que está totalmente conectado também né se você já tem ali o seu limite pré-estipulado você também fala assim porra será que eu vou voltar até ali e não é só até ali pode ir além dali sim você pode ir além dali só que isso é uma esse medo é um medo inerente à condição de humano você é humano você sente talvez você exacerbe a parada mas que você sente sente não e gente pensa o seguinte essa semana eu até fiz uma live lá minhas lives malucas eu fiz uma live falando exatamente sobre isso quando você se você for olhar o esquema da zona de conforto né depois eu posso até te dar pra você colocar aqui no vídeo que é muito legal que é assim você tem a zona de conforto aí por fora dela você tem a zona do medo aí por fora da zona do medo você tem a zona de aprendizagem e por fora da zona de aprendizagem você tem uma zona que chama de zona mágica que é a zona onde tudo acontece quando você pensa em sair da zona de conforto pra zona mágica tem uma coisa que você tem que fazer que é a ação só que pra você poder chegar nela né você tem que passar pela zona do medo cara e a zona do medo é aquela zona como se você estivesse dentro de uma uma coach minha me deu essa definição eu achei muito maravilhosa ela falou assim cara eu me sinto eu sei que eu tenho potencial mas eu me sinto dentro de uma caixa de vidro como se eu me comunicasse com essa zona mágica só por buracos assim sabe onde eu boto o braço e eu não consigo chegar então eu preciso sair dessa zona do medo eu preciso enfrentar o medo né e aí eu falei pra ela que doida essa metáfora é e eu falei pra ela eu falei ó eu costumo fazer essa metáfora mas com salto de paraquedas que a gente fez aquele da Mizuno meu quando você chega ali na beirinha do avião né que tá aquela porta aberta você olha pra baixo e eu fui a última do meu avião então assim eu vi todo mundo saltar e eu vi uma menina desistir então o cara falou pra mim você tá pronta eu falei ó gente eu sempre quis isso né tô tá bom a gente chegou ali na beirinha do avião metade do pé pra fora metade pra dentro ele fala no 3 nós vamos saltar 1, 2, no 3 ele te joga pra você não agarrar ali no coisa o que você sente quando você tá ali olhando pra baixo é pânico porque você fala cara se esse negócio não abrir eu vou morrer tá bom quando você salta você fala meu cara isso é mágico entendeu então é exatamente isso é atravessar a zona do medo num cara é você sair dali do avião então você ter a coragem de saltar do paraquedas ali de pular do avião e saltar de paraquedas entendeu então isso gente é cara sensacional essa analogia eu não tinha pensado nisso o que você tem que pensar é o seguinte na minha zona de conforto são hábitos e comportamentos que você faz o tempo inteiro zona de medo o que eu posso fazer para sair um pouquinho da zona de conforto zona de aprendizagem é onde você vai desenvolver novas habilidades que é o que a gente vai falar no próximo vídeo então você desenvolve novas habilidades para você poder lidar com aquilo que você tem medo e a zona mágica é tudo de bom tudo cara você desenvolveu habilidade você saiu do medo você saiu da sua zona de conforto e é onde tudo acontece outra coisa isso é importante não tenha medo da zona mágica que tem o medo do sucesso também né é pesante não, mas é sério isso porque tem gente que é acostumada com o perrengue isso é real porque acha que a batalha é o processo cara, eu vou te dar uma frase gente, a minha coach falou isso ontem sabe o que ela falou para mim? a minha vida inteira eu ouvi do meu pai você tem que se esforçar para você conseguir tudo na vida aí ela falou sabe no que eu transformei isso na minha vida? posso falar palavrão? pode, né? pode aí ela falou sabe no que eu transformei isso na minha vida? ao longo da minha carreira da minha vida pessoal tal eu tenho que me fuder para conseguir as coisas sério e ela hoje ela é super bem sucedida e quando você consegue as coisas sem se fuder você já fez assim cara, é errado exato ela falou assim cara, eu não dou valor ela falou eu cheguei à conclusão que eu não dou valor para os meus sonhos quando eles se realizam porque assim foi tanto sofrimento eu me fudi tanto para chegar nesse sonho que a hora que eu realizo eu falo ai, tá bom, vai tipo, que alívio que eu consegui isso entendeu? então, tem isso também, gente isso é crença, né? que a gente ouve a nossa vida inteira não tenha medo do sucesso isso não tenha medo de brilhar exato não tenha medo de brilhar acho que foi profundo ui, credo né? até suei é coloca aí, gente você já teve medo? tem medo do quê? do que você tem medo? conta aí pra gente e outra coisa faça sugestões estamos sempre abertos para resolver o seu problema ele ia falar estamos sempre abertos para receber a sua sugestão estou sempre abertos para resolver o seu problema a próxima a gente vai gravar no sofá ali ó, o divã divã vou deitar no divã pô, cara eu comprei um meu divã, sabia? vai chegar essa semana sério? sério mas vai pra onde? olha uma coisa é pra tomar uma cachaça olhando pro Stanley deitar no divã esse é o meu objetivo gente, tadinho ele tá doido pra beber nossa, não sei não você não tem ação vai estar até assim valeu semana que vem a gente se fala a gente vai falar sobre mindset fixo e mindset de crescimento tem tudo a ver com o que a gente falou hoje então, é basicamente é uma trilogia o vídeo da semana passada dessa semana e da semana que vem então, assista semana que vem que você vai você vai tirar proveito deste conteúdo com certeza muito obrigado Debs Aquino você também Gustavo Maia estamos juntos mais uma vez tchau